Vamos começando os trabalhos aqui, pessoal. Mais um dia aqui na Feira do Gado de Campina Grande, quarta-feira, dia 7 de agosto. Já vai deixando aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E a gente vai agradecendo a parceria com a Prisma Poços, uma empresa de perfuração de poços que está situada em Campina Grande e ela tem três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade e divide em até 10 vezes o cartão. Pensando em falar um poço, é com a Prisma Poços. Vamos lá, pessoal. Vamos conferir os preços. Bora, baixinho. Essa parede de bezerro bonito é para vender por quanto? 1.200 o preço vendendo. Isso é rato de qualidade, não? É de qualidade, acho que você tem mesmo. E está nos preços, né? Ah, 600 mil e rio deles. Não, deixa eu ver. 1.200 o preço? Não quero não, eu não tenho esse poder de dar tudo para o carrinho, não. Compressor, Pernambuco. 1.200, 600 cada um. É, Pernambuco. E a turma querendo preço ainda. É, ainda querendo preço. E aí, valeu? Esse também é teu? Para vender. Quanto esse tourão? 6 contos. 6 mil. Com a roubação dele. Com a roubação. Ele passa 250, né? Passa 250, né? Hoje está saindo aquatura. A 16. 16 contos. Isso se for bom, né? É. O pessoal ainda quer? Ainda quer. Botaram 5 mil nele. 5 mil. Mas 5 mil não dá para vender, não. 6 contos. Bom dia, Eric. Primeiro, meu irmão. Tem quantas ainda? 3, 2, 9. Tem 9 para vender e criar para vender. Só tem nova agora à disposição, né? É bom uns 500 não. Ô, Eric. E aí o preço? É, em média de 6,50 a 8,500. 6,50 a 8,500 aqui, gente. E a produção de leite delas? Média de 20 a 30 litros. De 20 a 30 litros. Média quantas cria? Tem primeira, tem segunda a terceira. Primeira a terceira cria. Primeira a terceira cria. Tem quantas de primeiro? Tem. Uma, duas. Sete. Tem sete. Tá, as duas. É a vacaria de luxo aqui, pessoal. Fazenda JP direto de Cachoeirinha. E o padrão está aí, negócio aí já. O padrão não para, não. E você está na exposição lá de... Berge do Cruz. Berge do Cruz. Ô, 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 Eric. Vai começar ou já começou? Vai começar. São dia 9 que começa lá. Dia 9 agora, né? De agosto. Vamos comer, vamos comer. Vamos comer. O contato da fazenda fica aqui, pessoal. Ó, 9851-6219-75-DDD. Ei, Eric. Obrigado. E o padrão já está em negócio aqui, ó. Tudo de paz, né, Jóias? Beleza. Beleza, meu irmão. Já peguei o preço com ele aqui, viu? Valeu mesmo. Mais um lote de vacas aqui, pessoal. Só que aqui a gente não consegue pegar preço, não. Os comércios em outros locais aqui não gostam de informar os preços, não. Bom dia, Valter. Bom dia, ô. Tudo na paz, meu irmão. Bom, primeira. Coisa boa, né? Graças a Deus. Ô, Valter, esse touro. Esse touro? Qual o preço dele? 4,500. 4,500. É comprido, né? Comprido. Quase 300. É. Comprido, viu? E esse menor? Esse menor, 1,700. 1,700. É. É um garrotinho pesado também, né, Valter? E a turma do Taperuá, como é que está? A turma do Taperuá está boa. Está boa, né? Não, a burra está nos bode ainda. Tá, na burra está nos bode. Obrigado, viu? Valeu, homem. Bom dia, Felipe. Bom dia. Tem quantos? Tudo macho? Tudo macho. Qual o preço, Felipe? Eu pedi na 900. 900. 900 aí tem preço. É o Felipe do Gado. Valeu, Felipe. E aí? Eu já vi. Como é que está a força? É, dando para escapar, né? Devagarzinho, né? É, devagarzinho. Pedra da minha fraca, olha aí. Pede quanto na bezerra? Estou pedindo nem 300. Como é que eu achei, foi 500 conto. 500 conto? 500 conto, juro para tudo. Mas o preço de vender mesmo? O preço de vender não tem mentira nenhuma. É mil conto, eu sou melhor gente mesmo. Mil conto? Não tem dia. Mas pelo que eu estou vendo, eu vou voltar para casa. Só trouxe essa mesmo? Não, trouxe mais 15 criações, mais duas garrotas, mas graças a Deus vende as outras. Criação é... É, não, criação é feliz demais, mas... O gado está mais... O gado está de mandalada demais. Vamos derramança, desaguardada e tem mandalada cheia. E aí, valeu, Luiz. Boa sorte aí. E aí, valeu. Deus é. E aí, patrãozinha. O senhor está bem? Tudo na paz, senhor? Bebeira, bebeira. Graças a Deus. Bebeira, bebeira, bebeira. E o senhor Zé, a quanta? Isso é para vender a dor, um pelo outro. Dois conto. Um pelo outro, viu? Dois conto. Para escolher, é mais caro um pouco. Para escolher, aí as coisas mudam, né, senhor? Tem quantos machos, senhor Zé? Cinco machos e uma fêmea. Cinco machos e uma fêmea. Quem quiser, chega para perto, né? Quem quiser, chega para perto, que nós temos conversa. Obrigado, viu? Valeu, meu amigo. Tudo bem bom, viu? E aí, meu patrão? E aí, meu patrão? Tudo na paz. Tudo na paz. Quatro bezerros bons. É. E a quanto? 1.500. 1.500. É. E a mansa? Bora, Camil. Beleza, meu irmão? 1.500 aqui, gente. Tem direito a choro? Choro um pouco. Pouquinho, mas tem, né? Se chorar demais, o cabra não vai para frente, não, vai? Não, não. Obrigado. E aí, obrigado, viu? Valeu, valeu. Bora, Beto. Fala, meu irmão. Essa parinha é bonita. Bento, quanto? Isso pode vender 1.700. 1.700 o piloto, né? Aqui tem mais quatro. Mais quatro. Tem mais uns dois lá dentro. Tem mais dentro do curral, né, Beto? Ô, Beto, tem esses aqui. Tem muito troço, né? Esse aqui é para vender 1.600. 1.600, né? 1.600. Esse aqui é 2.300. 2.300 maiorzinho. É. Tem preço, né? Na hora, Beto. Obrigado. Valeu, meu irmão. Desculpa, hein, mestre. Primeiro, um boi. Vamos, galera. Nossa, a gente tem uma essência aqui, tem mais de um lixo. Tem preço. E aí, primeira? E aí? Beleza, né? Na hora. Como é que tá? Vamos lá, Jô. Esse é um sofrido lá do Mororova. E é? Não, esse cara é de hoje. É de lá da gente. Vem sofrer aqui hoje. Tá com um boi bonito, né? Tá, mano. Manso de carroça. Quanto, seu miúdo? Esse é diferente, né? Quanto, 3.500. 3.500. Agora... Um chorinho ou um chorão? Um chorinho. Olha a estrutura aí do animal. Manso, manso aí, gente. Tem um boi desse só que tá 2.500. 2.500, né? Esse tem caixa, viu? E levar o bichinho pra trás. Deixar que os outros levam. Ah, erradar o cordão. Tem que levar. 3.500. 3.500. Manso pronto de carroça aqui, gente. Tem contato? Tem não. Tem, gente. Tem a informação. Só pra vender aqui. O telefone dele é 1.000. E aí, valeu, isso? Valeu, valeu. Valeu, bem. Obrigado aí. E aí, primeira? Boa, amigo. Essa paria de bezerro boa aí. Vai, tu pide um 3.800, a paria. 3.800. Tem onde vender. Tudo errado é bom de qualidade, né? E aí, galera? E aí, beleza. Marcinho. Bem Marcinho. É um gato sem estresse. Coisa boa. Pegado aí, viu? Olha a boiada bonita aqui, gente. Isso é capa de revista, né? Feira do Gado de Capina Grande, que acontece toda terça e quarta. Aqui não tem ninguém que possa passar o preço do momento. Bom dia, seu Zé. Bom dia, Marão. Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. E essa garroteira bonita, seu Zé? A quanto hoje? A 3.500. 3.500 na média, né? Por março. Qual a pesagem média desse gado? 15 arroba. 15 arroba. Fala aí, arroba, seu Zé. Quanto está custando hoje um arroba aqui? Daí se quero aqui, é R$14,00. Todo preço. Todo preço, né? É. A gente dá um preço, e eles dão outro. Ô, seu Zé. Com o peso e com o preço. Tem quantas vacas? Vaca, só tem aquela mesmo. Só tem aquela, né? Tá de bezerro ou sem bezerro? Sem bezerro, solteira. Solteira. Quanto o preço dela? 2,7% daquela vaca. 2,7%. No caso é de outra pessoa. Se o preço dos garrotos, o senhor falou? A 3.500. 3.500. O cabo é esquecido aí, viu, seu Zé? É mesmo. Leva logo pra 2D. Ah, se o negócio é com o mês, o cabo não aguenta. Mata. Ô. Ô, doido. Ô. Ô. A garroteira é boa de qualidade, né? Seu Zé Códio Mbuzeiro. Sempre trazendo uma boiada de qualidade aí. Tem macinho, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia, Rodrigo. Tem quantos hoje? 36. 36. Macho e fêmea? Macho e fêmea. 36 macho misturado aqui com fêmea. E o preço, Rodrigo? Tem todo o preço. De 2.000, 2.500, de 2.000 e pouco. Tem todos os preços. De 2.000 pra trás. Comprador é quem decide, né? O que que é? É um gado graúdo. É um gado graúdo. Qualidade do bezerro. O que é? O que é? Primeiro! O que é? Antiquíssimo! Obrigado aí, viu? Bom negócio O gado aqui está misturado O pessoal está separando aqui os animais Touro bonito aqui Tem um guzeira ali também É a feira do gado de Campina Grande, pessoal Acontece toda terça e quarta O gado de Campina Grande, pessoal O gado de Campina Grande, pessoal E a bezerrada hoje tem a partir de quanto, meu patrão? A boa. A partir de 500 aí. A partir de 500. É. Já mastigando tudo. Já comendo tudo. Quem botar, ele estraça, né? Botar, ele fica um tanto pradinho. Tudo machinho? É tudo macho. Tudo macho. Beleza? Primeira. A partir de 500 aí. Obrigado, viu? A mola faca, seu rosângel. Opa. Seu tá bom? Tudo bem, olha. Na paz, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E toda quarta, como sempre, né, seu rosângel? Exato. Tá por aqui, né? Todas as quartas-feiras. Graças a Deus, né? E hoje tem moringa, tem coco, tem... Esse aqui é a pornunça, ó. A pornunça também. Deixa eu pegar aqui. Aqui é a muda da pornunça. É o cruzamento da maniçoba com a mandioca. É um cruzamento natural. Isso é ali pra ração pulgada. A ração pulgada aí. A dequilo aí as mudas da pornunça aí, pessoal. Temos a pornunça, temos também. Tem o coco, tem a graviola gigante. Tem, temos a puringa também, ó. Tem a moringa. Esse aqui é a moringa. Aí, seus anjos, tem curumi e capiaçum. Temos, o curumi aqui tá ali. Esse aqui também é curumi, ó. Tem um. Capiaçum tá ali, né? Do outro lado. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o capiaçum. Eu deixo pra palha assim que é pra proteger. Pra proteger a geminha, pra não ficar expulsar o sol. E quando vai plantar, o cara tira todo e corre. É, fica... É, fica todo... Já no ponto. Quem quiser pode ligar. E a feira segue a todo o rapor. Deixa eu mandar um abraço aqui pro irmão Aito Duboi, sua esposa Patrícia, meu amigo João do Mojero, professor Salgadinho, meu amigo Luiz, lá em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Deixa eu mandar um abraço também pra Chicó, lá em Matinadas, município de Oroboa, Pernambuco. E a gente vai encerrando mais um vídeo aqui, pessoal. Um abraço também pra Toquinho Bar, lá em Lagoa Seca, no Citalvinho. E a gente vai encerrando mais um vídeo aqui.